Fala pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo, é o seguinte galera, vamos jogar aqui ó, em Roma, ver se eu consigo jogar minha primeira, jogar não né, jogar já estou jogando, se eu consigo ganhar minha primeira jogando aqui em Roma pessoal, vamos lá ó, rapazinho unsculoso ali, aqui lembrando que é mais ou menos a regra de Berlim né, não tem que designar a caçapa, você tem que designar a preta, porém, você tem que matar a... A preta é na tabela, então você tem que meter uma tabelinha na preta, ela já parou mais ou menos ali no meio, tem que dar uma fininha da fina ali né, e eu acredito que é a Lisa que está boa, então vamos na Lisa, vamos lá, bem fraquinho ali né, beleza, aqui não tem que designar, então está suça, provavelmente agora eu já vou na roxa, Deixa eu ver aqui, toda hora eu estou apertando errado aqui mano, querendo apertar no efeito, eu acho que passa aqui para a amarelinha, beleza, Beleza, então, deixa eu ver aqui, ó, beleza, só que agora mano, está difícil ali essa preta hein velho, vou ter que meter o efeito voltando aqui ó, Ai 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 galera, e agora hein, preta no meio, vamos ver se vai aqui, deixa eu ver aqui, Eu acho que é isso aí, nossa galera, não acredito mano, quase que eu não consigo bater nessa bola, eu tinha mirado a errar certo, aí eu mexi na mira, ganhando o primeiro aqui em Roma galera, que beleza mano, eu mexi na mira, me compliquei ali ó, Nossa galera, que da hora velho, consegui, 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 deixa eu falar para vocês, eu ia gravar outro vídeo galera, eu tinha acabado de bater 150M, fui jogar para pegar o anão de Paris, Cara, eu perdi acho que uns 4 jogos seguidos galera, juro, é apertar para gravar, não sei como que eu consegui ganhar esse jogo em Roma, mas beleza galera, Ganhando o primeiro jogo em Roma Colosseum, então tamo junto galera, esse foi o vídeo de hoje, se você for novo aqui não se esqueça de deixar o seu like, Se você quiser entrar no clube a vagas, nosso ID é esse que vai aparecer aqui na tela ó, ID do clube, 8536735, estou em terceiro aqui na nossa liguinha aqui, Essa semana não estou botando tanto, mas já estou aí com 31 e 900M, junião voando para variar com 2B, E é isso pessoal, se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like aí, né, e se inscreva se for novo, deixa seu like, comente, Para saber se você já conseguiu ganhar um jogo em Roma, esse foi meu primeiro jogo em Roma, jogando pela minha conta, Eu já ganhei em todas as mesas jogando pela conta MB, tamo junto, no próximo vídeo, forte abraço e tchau para vocês, valeu!